Uuuuh, quer saber? Compro um Mega pra você! Mega Drive é o melhor videogame do mundo! Bom galerinha, está começando o seu O Colecionador News direto pra notícia. Você sabia que saiu a nova atualização do Everdrive X3, X5 e X7? E sim, ela é capaz de rodar o Virtual Race, né? Essa atualização é a atualização 1.13, né? Praticamente quase ninguém comentou, deixou o espaço abatido e assim que saiu o Peer Solar, eu ainda cogitei e falei que logo mais os caras do Quirks iam lançar uma atualização do Virtual Race pra rodar diretamente no Mega Drive e não demorou muito, né? Questão aí de uns 10, 15 dias, né? Acho que foi até menos que isso. Saiu a nova atualização, saiu a 1.12. A 1.11 foi a correção do áudio do Peer Solar, a 1.12 foi rodando o Virtual Race e a 1.13 foi pra corrigir porque eu só tava rodando no Mega Drive 3 e no Mega Drive 1 existiam alguns bugs, né? Mas como vocês podem ver, está rodando diretamente no Everdrive X7. Somente o Everdrive X7 com atualização 1.13 pra cima, quando eu estou gravando esse vídeo hoje, a última que foi lançada é a 1.13, é capaz de rodar o Virtual Race. E agora, colecionador? Agora, fi, agora eu vou sem roupa, fi. Essa atualização, né? Ela é uma atualização definitiva. A partir dela, roda todos os jogos de Mega Drive com exceção de uma hack, que é a hack do Mortal Kombat Revelations, tá? A trilogia já rodou, sempre rodou, já tem vários vídeos meus aqui no canal, mas a Mortal Kombat Revelations é a que tem o Quan Chi, né? Tanto é que tem uns projetos de uns novos Everdrives aí na praça, e eu estou perguntando pros programadores, pros criadores de conteúdo, se eles conseguem, né, fazer o Mortal Kombat Revelations rodar. Infelizmente, ainda não roda, mas a biblioteca oficial inteira do Mega Drive, o Everdrive X7 roda, tá? Vale lembrar também que ele não tem a opção de voltar ao menu, que é pra baixo e start. Ela não vai, essa opção funciona em outros jogos, né, mas aqui nesse aqui não funciona, tá? Eu vou só colocar aqui, apertar aqui. Galera, esse aqui é o hack da Marcinarias Luzi, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser fazer um hack gamer desse, que ficou muito, mas muito top. Um abraço pro André aí que fez, e cara, emoções fortes. Na 1.12 que eu joguei, tava travando todas as vons que eu tinha, mas nessa versão eu já joguei e não tá travando. Eu gosto de jogar na tela, aperto Z, uma das coisas que eu gosto é porque essa versão aqui, ó, ela tem várias câmeras, tá ligado? E, cara, simplesmente tá sensacional, tá rodando perfeitamente, eu vou dar só uma volta só de 40 segundos aqui. Será que eu consigo? Ainda tô de óculos aqui, ó. Vai, 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 caramba, quase que eu bato a nave aqui. Vamos dar um abraço pro Delinho aí, pro Silvestre, ó, bater a nave, filho. Mano, se eu passar a mão nas costas, filho, já era. Vem comigo, Presti. E tá rodando perfeitamente, não tem queda de frame, não tá... Olha, ó, virei a nave, tá rodando, a música tá perfeita, o áudio, até agora não senti nem um delay. Então, essa versão 1.13, ela já tá atualizada. Bom, aí fiz uma volta, né, só pra mostrar pra vocês que está funcionando, né, é uma versão aí, é um jogo simplesmente extraordinário. A colecionadora tem o Everdrive China, X3 e X5. E aí? E aí, Fih? Se pode aí, amiga, você não vai conseguir rodar esse jogo. Só o Everdrive X7, né? Esse aqui é o único jogo de Mega Drive que tem chip especial e agora está rodando, né? O Quix, ele percebeu que o Mega SD, né, que é o da Terra Onier, tava, né, começou a ganhar cliente, né? E aí eles lançaram essas atualizações do Queer Solar e do Virtual Race, que eram os únicos dois jogos e títulos de peso que não rodavam, agora estão rodando. Comenta aí o que você acha. Os caras do Quix agora acordou, agora eles vão fazer conteúdo de verdade pra gente? Será que eles vão lançar um Everdrive X7 Pro que rode, segue a CD? Eis a questão, né? E aqui trazendo diretamente, né, do colecionador News, né, todas as informações assim que sair uma nova atualização, com novas características, eu atualizo vocês aqui. E pra vocês verem também que está rodando aqui, ó. Aqui, ó, Everdrive X7 do colecionador. Modelo antigo, mas roda tudo, toda a existência. Então vou ficando por aqui, um forte abraço, é nóis galera! Uhul! Uhul! E aí E aí